Será o treinador do Santa Cruz. A direção coral reuniu a imprensa para falar sobre a saída do Júnior Rocha e também sobre o perfil do novo comandante coral para a Série C. Quem é a reportagem? Júlio? Solta aí, Júlio, por favor. Gente na mesa. Tudo para esclarecer a saída do técnico Júnior Rocha depois do empate diante do Náutico na estreia da Série C. Foi surpresa pra gente, mas como o Felipe disse, foi um adesão mais pessoal. Acho que a pessoa que pode falar por ele não acreditar ou não no projeto é ele. Nós estávamos acreditando em tanto que tudo que nós já passamos nesse primeiro semestre nós sempre apoiamos as decisões e o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, assim, a gente ficou, foi pego de surpresa. Respeito a decisão dele, que ele seja bastante feliz agora no novo projeto dele profissional. O treinador disse que recebeu uma proposta irrecusável do CRB e deixou o tricolor com um aproveitamento de 45,6%. Cinco vitórias, onze empates e três derrotas. Em 19 jogos, hein? Será que a torcida vai sentir saudades? Ele deu o que tinha que dar no Santa Cruz. Um projeto bom, mas se ele saiu, teve o motivo. Então, pra achar outro igual a ele, eu acho que não vai ser fácil, não. Boa, né? Tava fazendo nada. Pagando pouco, né? Foi pra ganhar mais, né? Cada um tem sua cabeça, né? Ele se achou que tava melhor ir pra outro time, que tá na segunda de série B. Então, pronto. Aí ele vai ter que correr atrás de outro agora. A direção coral já investiu em um nome. Gilmar Dalpozzo. O gaúcho treinou o Náutico em 2015 e 2016. Tendo um aproveitamento de 62%. Em 28 partidas, teve 15 vitórias, sete empates e seis derrotas. Não vai chegar treinador aqui querer mudar tudo, um dia pro outro, que não vai acontecer. O clube tem um comando, o clube tem um presidente, tem um vice de futebol. E tem profissionais aqui trabalhando noite e dia pra tentar dar o melhor. Sem pressa e data limite para a contratação do novo treinador, quem assume o time interinamente é o auxiliar Adriano Teixeira. O Santa Cruz volta a jogar domingo pela terceira divisão do brasileiro contra o Atlético do Acre, às sete da noite, no Arruda.